Vai, isso aqui foi o Eurucena, veio a sua arte de hoje. Vai. Tô tão picado você. Vai, eu venho, pega o pau já. Tá igual a... Que lindo, eu tô gravando. É do gelo, vai chutar o agulhão. Ô, ô, Lães, eu não bagotar não. Uh, vamos lá. Vai, Lães. É doido, vou lá. É pauzinho. Eu não vejo o peito do meu corpo, eu caio, óbvio. Achei que fora, ficou com medo? Eu mesmo, menina. Achei que tirava o nariz dele. Vai, amor, o que você acha? Leve, tem fé. Não, eu tô pegando. Você tá com 90 quilos só. Ah, mas você pode fazer segurar seu corpo. Aqui é o pauzinho, pega o balão.